Eles chegaram para revolucionar e para quebrar recordes. Há poucos meses atrás, encontrei com Fábio Crivellaro no corredor do navio do Cruzeiro dos Presidentes. E falei com muita convicção, você e Gabriela serão os próximos a serem reconhecidos como Diamante Aquimos. E hoje estou aqui para anunciá-los, é com muita alegria, em nome da presidência, sejam bem-vindos ao time de Diamante Aquimos. Vocês merecem, Fábio, sempre muito estratégico, muito carismático. Ela, Gabriela, quando eu ligo para ele, ela que atende, quando eu ligo para ela, ela também atende. Sempre aí na administração e que momento especial, Baby chegando. Talvez agora que vocês estão assistindo o vídeo, o Baby já chegou. E que Deus abençoe, que tenha muita saúde e que seja aí o herdeiro do título de Double Royal Black Time. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri